Olá, boa tarde. A greve dos médicos peritos do INSS completa dois meses. Em todo o Brasil, mais de 670 mil atendimentos estão atrasados. As perícias médicas são fundamentais para a concessão de benefícios, como a licença à saúde e a aposentadoria por invalidez. Em Porto Alegre, as consultas estão sendo remarcadas para o ano que vem. Segundo a Associação dos Médicos Peritos, 60% da categoria está parada em Porto Alegre. Mesmo assim, muita gente ainda vai às agências com esperança de conseguir atendimento. Ver se eu consigo, né? Teria que ser hoje, dia 18 de novembro. Eu vou tentar. E sai sem conseguir fazer a perícia. Foi remarcado para 2016, 14 de fevereiro de 2016. É isso aí. Como é que fica a vida até lá? Bom, até lá nós vamos ter que continuar vivendo do que eles pretendem nos pagar aí, né? Vamos ver. Entre outras reivindicações, os médicos peritos querem 27% de reajuste salarial. Na semana passada, uma reunião com o ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, foi cancelada. A última vez que grevistas e governo federal sentaram para negociar foi no início de setembro. Por isso, a greve dos peritos entra no terceiro mês sem previsão de acabar. O INSS orienta os segurados a ligar para a agência onde o atendimento está agendado antes de ir ao local. E tranquiliza que os benefícios serão pagos a partir da data de entrada dos requerimentos. Mas, para Felipe, que aguarda a perícia há dois meses, não é suficiente. É difícil porque, né? As contas estão aí e quem é que vai pagar? Eles não esperam, né? Você não está recebendo nada? Nada. Nada. Você não recebe nada. Faltaram seis votos na Câmara dos Deputados para a derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que aumentava os salários dos servidores do Poder Judiciário. 251 parlamentares apoiaram os reajustes de 53% a 78% até 2019. Os funcionários de diferentes tribunais organizaram protestos ontem em todo o país, já contando com a possibilidade da derrota no Congresso Nacional. Os trabalhadores do Judiciário argumentam que a quase totalidade da categoria receberia 53% de maneira parcelada, recuperando perdas salariais. No Rio Grande do Sul, o Poder tem 1.600 funcionários. O governo federal calculou que o impacto do reajuste seria de 5 bilhões e 300 milhões de reais no próximo ano e chegaria a 36 bilhões e 200 milhões de reais até 2019, prejudicando o controle das contas públicas. O salário mínimo regional está na pauta de centrais sindicais com o governo do Estado. A proposta das entidades de um aumento de 11,5% foi discutida com o chefe da Casa Civil, Márcio Biolque. A reivindicação havia sido entregue em setembro. Por orientação recebida hoje, as centrais voltarão a discutir o assunto com a Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, buscando uma avaliação mais profunda sobre a possibilidade do reajuste estimular a economia gaúcha. Os líderes das centrais foram recebidos no Palácio Piratini esta manhã. O Executivo também vai levar em conta a postura das entidades empresariais que contestam a elevação do salário mínimo regional por causa da recessão. A decisão sobre o projeto a ser enviado para a Assembleia será tomada em breve. A quarta-feira é marcada pela instabilidade e sensação de abafamento no Estado. Em Porto Alegre, os termômetros marcam 30 graus. Pode chover em pontos isolados. Assim como em Novo Hamburgo, a máxima atinge os 31. A tarde vai ser quente também no litoral norte. Faz 29 graus em Tramandaí. 300 pessoas já encaminharam pedidos junto ao PROCON da capital para liquidar dívidas no mutirão de negociações chamado 2016 de nome Limpo. Os acordos com as empresas que aderiram ao programa devem ser fechados em dezembro. Dona Neuza está se sentindo lesada. Ela tentou renegociar a dívida com o cartão de crédito e a operadora informou que primeiro deveria quitar o valor mínimo da fatura. Ela seguiu a instrução, mas o banco registrou um pagamento maior do que o mínimo e mandou ela esperar até o próximo mês para renegociar. Vou ter que esperar 30 dias, vou ter que pagar de novo o mínimo, que aí é juros sobre juros sobre juros sobre juros, para depois tentar uma negociação. E aí estou sujeita a ela chegar e me dizer uma outra coisa e eu ficar nessa palhaçada? Não concordo. Então eu vim aqui para conversar com alguém, para me orientar, qual é o meu procedimento, porque isso não é justo. Pois este é o tipo de caso que o PROCON de Porto Alegre quer resolver até o final do ano. Quem estiver devendo e quiser negociar com o credor pode participar do mutirão Nome Limpo 2016. Tudo é feito pelo site do PROCON, preenchendo um formulário. Bancos, financeiras, empresas de TV a cabo e telefonia participam do projeto, que aproxima consumidor e credor. Você coloca o valor que você pode comprometer da sua renda e esse teu pedido de negociação vai direto para o credor, que irá negociar, ele vai entrar em contato com esse pretendente e no final do projeto nós faremos uma avaliação e qual foi o ganho que todas as partes tiveram nesse processo. Quem tiver muita sorte tem uma chance hoje de liquidar suas dívidas. A Mega Sena pode pagar 130 milhões de reais. Os concorrentes ao maior prêmio do ano têm até às 7 horas da noite desta quarta-feira para realizar a sua aposta. Depois de acumular por nove sorteios seguidos, a estimativa é de que a Mega Sena pague 130 milhões de reais nesta quarta-feira. Segundo a Caixa Federal, será o maior prêmio do ano até agora. Se esse dinheiro for aplicado na poupança, o sortudo vai receber mais de 800 mil reais por mês em rendimentos. Cada jogo de seis números custa 3 reais e 50 centavos. E quem não tiver tanta sorte assim, em tempos de crise, a dica é economizar. Mas como controlar a tentação quando chega ao bolso o décimo terceiro salário? E mais, como segurar um impulso de consumo com a proximidade do Natal e o desejo de viajar nas férias? A reportagem da TV Fevale de Novo Hamburgo dá dicas de como utilizar melhor o dinheiro no final do ano. A gente sempre dá um jeitinho de comprar algum presente. A gente está economizando bastante, mas a gente pretende passear, ir na praia, fazer alguma coisa, que no décimo terceiro não é muito, mas a gente vai aproveitar ele. Primeiro pagar as contas, depois passear, viajar. Com a chegada do final do ano, o décimo terceiro é visto como um alívio financeiro para muitos. Mas muitos especialistas alertam para os gastos desnecessários com essa ajudinha a mais. Mas e você, como pretende gastar o seu décimo terceiro este ano? Existem basicamente três formas, três direcionamentos para esse ingresso extra agora de final de ano. O primeiro dele é pagamento de contas, né? 83% das famílias estão endividadas ou têm dívidas, das quais 18% nunca vão conseguir pagar. E as que conseguirem agora vão aproveitar, pelo menos para minorar um pouco esse débito, né? Então, essa seria a primeira forma. A segunda forma é o consumo, né? As compras de final de ano, os presentinhos, que deverão ser esse ano numa linha de produtos mais baratos, né? De menor valor agregado, consequentemente, para poder atender a toda a família. E a terceira forma, se sobrar ainda, é poupar, né? É aplicar esse dinheiro, seja em poupança, em fundos DI, em CDBs e assim por diante. E além de empregar bem o décimo terceiro, existe outro dado que chama a atenção. Nestas duas lojas de eletrodomésticos, 90% das compras devem ser parceladas com o cartão de crédito. Expectativa que aumenta para os varejistas. Com o décimo terceiro, para nós, sempre dá um resultado bom. A expectativa é de recuperar as vendas, aproveitar o black, né? Que a gente vai ter no final do mês e junto com a primeira parcela do décimo terceiro. A expectativa é de crescimento de 10 a 15%, né? O que a gente está esperando, pelo menos, em relação ao ano passado. Na contramão do que esperam os lojistas, está o fato de o país estar passando por uma forte crise financeira. Motivo que pode não ser nada animador para varejo e consumidor. Olha, o comércio, esse final de ano, deve ter um desempenho muito ruim. Então, é esperado em torno de 2 a 3% de crescimento com relação ao ano passado. O que já seria um fator bastante importante. Mas, possivelmente, as vendas do comércio em relação ao ano passado, as vendas de Natal, não serão tão boas como foram. A Brigada Militar vai receber do Governo Estadual 2 milhões e 700 mil reais em horas extras para fazer a segurança durante as operações de final de ano. O pagamento de horas extras vai evitar a redução do efetivo nas três operações de fim de ano da Brigada Militar. A Operação Natal Luz, em Gramado e Canela, começou no início deste mês. A partir do dia 1º de dezembro, é a vez da Operação Papai Noel, que vai intensificar o policiamento nas áreas comerciais. É para dar uma proteção maior às pessoas nesse período em que há uma movimentação significativa de valores. Então, a criminalidade tende a ter uma atuação maior também junto às áreas comerciais. E a Brigada, com essa preocupação, também concentra-se o efetivo. Já a partir de 19 de dezembro, inicia a Operação Golfinho. Cerca de 2 mil policiais devem trabalhar neste veraneio. Anualmente, nós temos um deslocamento significativo da população do Rio Grande do Sul para o litoral, mas também para águas internas, onde há necessidade também de um deslocamento de efetivo da Brigada para acompanhar e dar a segurança necessária para as pessoas que buscam, então, no seu período de férias, principalmente. E é sobre as ações e os desafios da Brigada Militar que nós conversamos agora com o chefe de gabinete do Comando-Geral da BM, Tenente-Coronel Álvaro Medeiros. Afinal, a Brigada Militar está de aniversário. Criada em 1837 como força policial, a corporação completa hoje 178 anos. Como é que a Brigada Militar chega aos seus 178 anos? Tenente-Coronel Álvaro Medeiros, uma boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, espectadores. Há 178 anos, quase dois séculos, a Brigada Militar está acostumada a passar em cada momento dessa história por algumas dificuldades. A cada tempo tem a sua característica, tem as suas demandas. Já enfrentamos várias fases, já enfrentamos vários modelos de aplicação de serviço público. Já fomos uma força armada estadual lá no começo do século XX e XIX, todo ele. Metade do século XX começamos a fazer o policiamento ostensivo. Hoje somos definitivamente polícia de preservação de segurança pública, com definição constitucional desde 1988 e, como eu disse, a cada tempo suas demandas, suas dificuldades. Agora, a nossa dificuldade, os nossos enfrentamentos são aqueles pelos quais passa o país, o Estado como um todo, a comunidade, as instituições todas. Nós estamos prontos para dar conta do recado. As dificuldades serão vencidas no limite das nossas possibilidades, mas a população gaúcha tem a garantia da assistência da Brigada Militar. Bom, nós vimos na reportagem que o pagamento de horas extras vai trazer um reforço no policiamento. Mas em relação ao efetivo, qual a situação do efetivo agora, tendo em vista que alguns policiais estão se aposentando e também tem concursados esperando para serem impostados. Qual a situação do efetivo? Nós temos um fluxo regular de passagens de policiais militares para a inatividade. Eles vão completando o tempo de serviço mínimo, que é de 30 anos, 35 anos, tempo máximo, ou por idade, e vão se aposentando. Então, há um fluxo em torno de 800 a 1.000 policiais por ano que se inativam. Nós temos uma dificuldade que esse ano, em função de algumas mudanças legislativas, algumas situações novas, o aumento, a passagem para a inatividade foi atípica. Ela foi quase o dobro do que é o ordinário. E temos uma dificuldade também que nós estamos sem inclusões já há algum tempo. Esse é um quadro que o governo do Estado conhece bem, só que ele também tem limites, limites orçamentários, limites de capacidade de fazer inclusão. Há um processo de inclusão de turmas de soldado. Temos cerca de 2 mil policiais prontos para iniciar um curso de formação. A nossa próxima medida, a nossa próxima meta, para reparar, para repor um pouco desse efetivo que vai embora, é a inclusão, a formação e a aplicação de novos policiais no serviço de polícia extensiva. Até que isso aconteça, uma alternativa é a aplicação de horas extras. Então, os mesmos policiais fazem mais, trabalham mais. Há um aumento, fictício, digamos, mas de aplicação prática, de efetivo. E, nesse sentido, esses 2 milhões e 700 mil reais que vêm para o trimestre vão nos ajudar, vão nos permitir fazer as manobras necessárias para que sejam supridas demandas específicas de final de ano. Como tu citaste, como a matéria anterior citou, a Operação Papai Noel, a Operação Golfinho, a Operação Natal Luz, são específicas de novembro e dezembro. E dos primeiros anos, primeiros meses do ano que inicia, de 2016. Em relação, então, à Operação Golfinho, que começa em 19 de dezembro, o que a gente pode esperar da atuação da Brigada Militar durante esse veraneio? Bom, no começo de dezembro já existe algum afluxo de pessoas indo para o litoral. Já existe, não com aquela intensidade do verão mesmo, né? E, para esse período, o Comando de Polícia Extensiva do Litoral já toma medidas, já faz alguma manobra de efetivo para começar as atividades na região litorânea. A partir do dia 19, nós temos reforço de todo o interior do Estado, da capital, de todos os comandos, porque se de uma parte nós direcionamos uma fração do nosso recurso humano para o litoral, de outra parte, uma grande percentagem da população gaúcha vai para esse mesmo lugar. Então, uma coisa acompanha a outra. Como eu dizia, então, já há medidas sendo tomadas pelo Comando do Litoral e, a partir do dia 19, todo o Estado se envolve na grande operação da Brigada Militar, que não é novidade, é a nossa 46ª Operação Golfinho. E também é outra garantia que nós podemos dar à comunidade gaúcha, que a Brigada vai estar presente tanto no policiamento ostensivo da região litorânea, quanto na atividade de busca e salvamento, na função de salva-vidas para todas as regiões que têm balneários de mar e de água doce. Está certo, então. Tenente-Coronel Álvaro Medeiros, chefe de gabinete do Comando-Geral da BM, parabéns, então, pelos 178 anos da corporação. Muito obrigada pela gentileza de vir ao canal aberto. Obrigado pelo cumprimento e obrigado pela confiança da comunidade gaúcha no trabalho da Brigada Militar. Está certo, obrigada. Dia de tempo instável em Caxias do Sul, na região da Serra, faz 27 graus. Máxima de 27 e condição para pancadas de chuva também em Passo Fundo, no norte do Estado. Já no noroeste, a condição para precipitação contra voadas é maior. A máxima é de 26 graus em Ijuí. Música Veja a seguir. Feira reúne afroempreendedores em Porto Alegre na programação da Semana da Consciência Negra. E em instantes, lançado o website que estimula doações via importo de renda para entidades assistenciais do Estado. Feira reúne afroempreendedores em Porto Alegre em Porto Alegre em Porto Alegre. Santa Cruz do Sul, no centro do Estado, vai ter uma tarde de quarta-feira abafada. Faz 30 graus. Há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, assim como em Santa Maria, onde os termômetros ficam na marca dos 28. Máxima de 29 e tempo instável em Cachoeira do Sul. Foi lançado nesta terça-feira o site que pretende estimular doações do Imposto de Renda. Agora, os recursos vão ser encaminhados para os fundos da pessoa idosa e da criança e do adolescente. E podem ajudar as entidades assistenciais do Estado. Conforme dados da Receita Federal, cerca de 300 milhões de reais arrecadados aqui no Estado poderiam ter sido destinados ao fundo que repassa recursos a instituições que atendem crianças, adolescentes e idosos. Mas apenas 14 milhões foram doados em 2014. O site Escolha um Destino foi lançado para reforçar a campanha de doação que pode beneficiar centenas de entidades cadastradas. Nós, cidadãos, sempre nos queixamos que pagamos impostos e a gente nunca sabe direito para onde vai. Pois agora eu posso decidir aonde eu quero que esse imposto vá. Eu quero que vá lá para as crianças, para os adolescentes ou para os idosos. Essa parcela que eu posso decidir, vamos decidir, vamos investir no nosso povo. A doação de recursos ao fundo através do Imposto de Renda é sobre o valor devido, no percentual de até 6% para pessoa física e de até 1% para empresas. No site Escolha um Destino, um passo a passo explica como a operação pode ser feita. As pessoas que tiverem interesse em declarar na declaração desse ano, do ano exercício 2015, elas deverão fazer essa doação até o dia 27 de dezembro. Isso é porque tem um período de ajuste no final do ano, dois dias tem um ferido bancário, para que seja, tenha segurança de que entra nesse exercício. Mas assim que virá o ano, pode continuar do ano, mas aí já para dedução no ano seguinte. O dia 20 de novembro é uma data para promover a importância da conscientização da luta dos direitos dos negros brasileiros. Em todo o país, várias atividades estão marcando essa data. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Prefeitura está realizando a Semana da Consciência Negra, que tem como tema central a valorização das diferenças para as oportunidades serem iguais. É o que você vê na reportagem da TV Fevale. Mais de um século se passou desde a abolição da escravatura. Mesmo com o fim da escravidão, até hoje os negros continuam lutando contra a desigualdade e o preconceito. Promover atividades como essa é muito importante para a gente ter uma consciência histórica, uma consciência histórica de um povo que foi excluído, que não se via, que não se olhava, que não tinha registro. E isso que a gente está fazendo é uma pequena parte do registro de uma sociedade que foi excluída há muito tempo. O dia 20 de novembro é um dia muito importante para o Brasil, pois marca a luta pelos direitos dos negros brasileiros. Pensando nisso, a Prefeitura de Novo Hamburgo está realizando a Semana da Consciência Negra. Por isso, até o dia 22 de novembro, o município promove uma série de atividades que levam a cultura afro aos hamburgueses. Em uma das atividades da Semana da Consciência Negra, pandeiro, berimbau e muita música afro deram ritmo à oficina de capoeira. O gingado levantou os alunos de uma escola municipal de Novo Hamburgo. Entre os estudantes, encontramos a Eduarda. Este ano, ela foi eleita a mais bela negra do município. A gente tem que desvalorizar e mostrar que a gente é capaz de tudo, como todos os outros. O coordenador de igualdade racial do município ressalta que esse é o momento de dar visibilidade à cultura afrodescendente e conscientizar as pessoas sobre a luta pelos direitos dos negros, que correspondem a 53% da população brasileira. E a ideia é isso, que as pessoas possam refletir essa semana, pensar um pouco na questão do preconceito, do racismo, da intolerância, de uma maneira lúdica, de uma maneira sadia e consciente. A primeira feira de afroempreendedorismo com produtos inspirados na cultura negra está acontecendo no Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre, até a próxima sexta-feira. O evento faz parte da programação da Semana da Consciência Negra. Cláudia Campos é historiadora e designer. Sua grife de moda, com inspiração afro, tem sua participação em todo o processo. Ela mesmo cria as estampas dos tecidos, faz a modelagem e acompanha de perto a confecção. A linha é sustentável e trabalha uma estética de valorização e afirmação da negritude. O estilo afro sempre valorizou muito as cores e a estamparia. Com a questão dessa massificação, de diminuir muito as culturas, a gente acabou perdendo um pouco. Poucas pessoas valorizam o uso da estampa. Então, também está tendo uma alta dessa produção em função de profissionais qualificados, designers, que se qualificam em design de superfície e começam a desenvolver as estampas baseadas em algumas temáticas. Então, aí começa a favorecer a esse público o que ele procura. A feira de afroempreendedorismo, que acontece no Largo Zumbi dos Palmares, dentro da programação da Semana da Consciência Negra, reúne vários representantes de pequenos negócios que têm surgido nos últimos anos. São pessoas que investem em um mercado em expansão, de forma individual ou coletiva. A gente é de uma ONG, então a gente ganha muita camiseta, então a gente tem que customizar. Então, vamos customizar com alguma coisa que realmente chama a atenção, uma coisa bem colorida que tem a ver com a nossa raça. Então, a gente bolou essa ideia, né? E saiu esse desenho bem colorido, bem visível. Essa outra empreendedora produz instrumentos musicais e colares de contas. Objetos que podem ser amuletos, religiosos, mas também podem ser vistosos acessórios. Segundo ela, demonstrar e valorizar as origens está cada vez mais na moda. E isso é bom para romper o preconceito e também incentivar os negócios. É como a gente fala o modismo, né? Acontece, é natural, né? E que bom que a cultura sempre tem seu lado bom e seu lado ruim, mas eu acredito que eu acho que seja mais positivo, porque isso ornamenta a cultura negra. Nós somos um país negro, infelizmente existe muita tolerância religiosa ainda, muito racismo num país que é de negros ainda. Isso ajuda e auxilia na construção e na divulgação dos nossos produtos e da cultura mesmo. A feira no Largo Zumbi dos Palmares prossegue até sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A programação também inclui shows musicais e praça de alimentação com produtos da culinária africana. Foi realizada ontem em todo o Estado a eleição para a escolha da nova diretoria estadual e das 106 subseções da OAB-RS. Ricardo Ferreira Breyer teve 80% dos votos válidos contra 20% do candidato da oposição, Paulo Peretti Torelli. O advogado Ricardo Ferreira Breyer, o candidato da situação, foi eleito presidente da seccional sul da Ordem dos Advogados do Brasil. O Estado tem cerca de 60 mil profissionais habilitados para votar. O processo, realizado eletronicamente, teve 57 sessões em Porto Alegre e 106 subseções no interior do Estado. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. O mandato de Breyer é para o bienio de 2016-2018. Nós queremos manter e dar a segurança jurídica ao cidadão que ele possa, no Estado Democrático, exercer sua cidadania plena. E nós vamos buscar isso. O Brasil é carente de respeito a direitos humanos, ele é carente de respeito aos direitos da cidadania e, consequentemente, aos direitos fundamentais da sociedade. Mas nós estamos atentos e, como guardiã da Constituição que somos, dos exercícios da cidadania, pode ter certeza que a nossa sociedade terá grande apoio nessa instituição que é vanguardista nessas temáticas de, principalmente, no direito à liberdade. A liberdade de viver, a liberdade de se locomover, a liberdade de escolher o que se pensa, né? E, acima de tudo, viver livre. A terapia assistida por cães vem ganhando mais espaço no tratamento e recuperação de pacientes. Para conhecer essa técnica, estudantes de fisioterapia participaram de uma aula diferente. Quem nos conta é a reportagem da TV Fevale. Na sala de aula, uma convidada um pouco diferente. A Uli, uma Border Collie de dois anos. Os acadêmicos da turma de fisioterapia e neurologia na infância e na adolescência aprenderam um pouco mais sobre a terapia assistida por cães. Dentro da fisioterapia e neurologia, nós temos vários recursos para o acompanhamento, o tratamento dos pacientes. E trazer a terapia assistida por cães na disciplina ou no componente curricular vem como um recurso estratégico, mas que eles tenham já acesso a algumas terapias que são utilizadas para o atendimento dos pacientes. Nessa terapia, podem ser feitos diversos tipos de exercícios e o auxílio do cão ajuda a motivar o paciente. Pode ajudar de diversas formas, desde o ponto de vista psíquico, então emocional, até o desenvolvimento no aspecto motor. Quando a Uli chegou na clínica de fisioterapia da Fevale, o clima de felicidade invadiu o local. O Theo ficou de olho na nova amiga, que ajudou ele na consulta. Eu fiquei super feliz, porque desde quando ele nasceu, a gente sempre está procurando novas coisas para ele aprender. E quando o cachorrinho chegou ali, ele ficou super feliz. A gente não tem cachorrinho em casa, então agora já até comecei a cogitar a hipótese de pegar um cachorrinho para casa também. Eu achei que é muito benéfica para a criança, porque tem o estímulo do cão. E criança adora animais, adora ter o contato direto com animais. E foi bem importante. Mas não foi por acaso que a Uli se tornou uma cão-terapeuta. Desde jovem, ela foi escolhida pelo André e treinada para auxiliar em todos os tipos de exercícios e situações da terapia. A Uli já foi selecionada na ninhada para esse tipo de cachorro, porque a gente precisa de um cachorro reativo, né? Às vezes tem o ativo, o reativo e o passivo. O reativo é o cachorro adequado para trabalhar com terapia. Então ela foi escolhida já na ninhada, com algumas aptidões que eu queria e treinada para esses exercícios específicos para o trabalho. A terapia com animais, ela vem complementar a terapia tradicional. A gente tem muitas dificuldades, às vezes, com crianças, autistas, a fazer o exercício que a gente quer. E ele serve como um catalisador para trabalhar, incentivar isso para que ele faça o exercício. Nós seguimos tratando de saúde, mas saúde dos animais. Assim como os humanos, cães e gatos podem sofrer de artrose. Esse é o nosso assunto no quadro Saúde Animal de hoje, com o veterinário Gustavo Vicente. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. A artrose nos animais é igual à artrose nos humanos? Sim, acontece da mesma forma. A artrose, ela vem a partir de uma doença degenerativa causada por algum problema articular inicial. Depois de instalada essa doença inicial articular, consequentemente, a artrose, ela instala e vai ser levada para o resto da vida toda do paciente. Os sintomas são os mesmos. Os bichinhos sentem dor, por exemplo? Sentem bastante dor. Essa dor, ela piora bastante no inverno ou quando está com tempos mais chuvosos, com maior pressão, ou depois de muito exercício. Normalmente, nas férias, nas férias das crianças, quando a criançada brinca bastante com o seu cachorrinho, às vezes, piora. Existem formas, então, de prevenir a artrose? Tem muitas formas. Existem desde protetores articulares e medicamentosos para ajudar na saúde da articulação ou tirar a dor do paciente, até mesmo com tratamentos como a fisioterapia e a acupuntura. Eu trabalho numa clínica, trabalho exclusivamente com fisioterapia e acupuntura, uma da parte, e lá a gente vê no dia a dia chegando esse tipo de paciente com muita dor e durante o tratamento a gente vai tirando todas as dores do paciente, ganhando mais massa muscular, conseguindo combater um pouco os sintomas da artrose. O tratamento, então, inclui a fisioterapia? Fisioterapia, acupuntura, medicação e alguns cuidados para casa. Alguns cuidados como não deixar subir e descer, pular muito, subir e descer de escada, esses cuidados é bem importante evitar para uma maior qualidade de vida deles. Quais são os sinais que a gente pode perceber que o animalzinho está sofrendo com a artrose? Alguns sinais como eles podem começar a apresentar dor, eles ficarem, chorarem mesmo, sentarem, não quererem levantar, tem muita dificuldade na locomoção, dificuldade em sentar e levantar, não querer mais brincar. É um sintoma muito comum que a gente vê esse relato do cachorro depois, já quando ele já está na terceira idade, já está mais velhinho, os donos sempre relatam, ah, ele já não quer mais brincar muito. Normalmente ele tem artrose, isso causa dor, e por isso ele já não quer nem brincar, nem até mesmo para comer, eles apresentam dificuldade e relutam um pouco. E a raça, a idade ou então o peso do animal tem a ver com a artrose? A idade é inevitável, quanto mais velhinho eles vão ficando, pior é, e a raça, todas as raças estão predispostas a ter um problema, e o peso é um fator que atrapalha bastante. O animal que esteja um pouquinho acima do peso, um pouquinho gordinho, ele vai, a articulação vai sofrer um pouco mais com uma consequência. Bom, só para finalizar, então, quais os cuidados que a gente pode ter em casa com os nossos animaizinhos? Evitar de subir e descer sofá, escada, cama, o ideal seria pegar no colo mesmo e ajudar eles. Brincadeiras em piso que não seja escorregadio, é bem interessante. E um tratamento e acompanhamento com um veterinário mesmo, para fazer o manejo da alimentação. e sem excessos, com banhos em excesso, deu banho regular, e brincadeiras dentro dos limites. Mas é sempre, claro, muito bom levar eles para passear em parque, curtir bastante a bicharada e aproveitar agora que está começando o verão e curtir bastante eles, que é o que eles merecem. Tá certo. Gustavo Vicente, veterinário, muito obrigada. Uma boa tarde para você. Boa tarde. São nublado com pancadas de chuva em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima atinge os 28 graus. São Borja tem risco de temporal nesta quarta-feira. Os termômetros marcam 29 graus. A máxima é de 29 e também em Alegrete, onde há previsão de aberturas de sol e pancadas de chuva. Veja a seguir. Porto Alegre é a capital com o maior percentual de mata atlântica, o bioma mais ameaçado de extinção do país. E o meio ambiente e a sustentabilidade são as pautas da sétima edição do Fórum dos Grandes Debates, na Assembleia Legislativa. Abertura 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 Agora é esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Germano Filho. E começamos com o vôleibol, é isso mesmo Farid? É isso Lívia, boa tarde a ti, boa tarde a nossos telespectadores do Canal Aberto. Três equipes gaúchas disputam a Superliga de Vôlei masculina. O Canoas Vôlei, o Vôlei Sul e o Bento Vôlei. O time da Serra que subiu para a Elite neste ano, tenta hoje a primeira vitória na competição nacional contra a forte equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte. Bicampeão e campeão da Superliga, bicampeão mundial e campeão da Superliga. O confronto será o primeiro de uma sequência de cinco jogos, seguidos diante da sua própria torcida. Então, toda sorte para a equipe do Bento Vôlei hoje, enfrentando a equipe campeã do mundo e bicampeã também da Superliga. Gente, nós recebemos agora aqui no Canal Aberto um ultramaratonista. Ele não é de ferro, ele não é de aço, ele não tem motor, não. Ele é o Felipe Camargo, que participou recentemente de uma grande competição entre o Cassino e o Chuí. Confira antes de eu conversar com o Felipe o esforço feito por ele. Dá uma olhadinha. Vamos caver a brutalidade sem fingimento. Estou em terceiro lugar e vou para a morte buscar o segundo. Cavalinho Taralmara mandando ver, administrando os 35 quilômetros finais da maior ultramaratona de praia do mundo. A primeira edição, eu estou em terceiro lugar e vou buscar o segundo. Taca na caveira. Bruto demais! Que maravilha, né? Repararam que eles disseram assim, 35 quilômetros faltam. E o senhor e a senhora em casa devem estar se perguntando, mas então, quantos quilômetros tinha a prova? Quantos quilômetros, Felipe? Boa tarde. Boa tarde. A prova tinha 230 quilômetros. 230 quilômetros? E como é que é suportar uma prova de 230 quilômetros? É difícil. Tem que seguir uma planilha de treinamento bem, tem que ser bem disciplinado para seguir a planilha. E se dedicar. Tem que treinar com o coração, ter vontade mesmo. São quase cinco maratonas, né? Pegamos um temporal na madrugada, com ventos fortes, chuva, raio. Isso tirou quase metade dos atletas da prova. E eu estava confiante, forte, enfrentei esse temporal com bastante bravura. Consegui chegar na base de apoio, quase com hipotemia. Foi onde eu me recuperei, alimentei, dormi duas horas e voltei para a prova para seguir em frente. E mais à frente tinha mais outro desafio, que era a tempestade de areia, com ventos fortes também de 150 quilômetros por hora, nos empurrando para trás. Tinha que fazer muita força para vencer esse vento. E graças ao treinamento do meu professor, Gabriel Picarelli, da Companhia dos Cavalos, que me deu bastante força. Não senti nenhuma dor, nenhuma lesão. Nada me atrapalhou para eu fazer uma excelente prova e conseguir esse feito, chegar em terceiro lugar. Bom, para você que está aí em casa, achando que caminhar 30 minutos por dia é cansativo, imagina correr 230 quilômetros. Qual foi o treino específico que tu fizesse, o tipo de alimentação, para suportar e chegar em terceiro lugar, subir o pódio? A alimentação balanceada, sem gordura, sem farinha branca, com glúten, sem lactose. Muita gordura. Bom, bastante carboidrato, proteína e treinos de 54 quilômetros, com 2.500 de altimetria acumulado, com os amigos da Glória, que deram bastante força e apoio. Sem eles, eu não teria conseguido chegar nem na metade dessa prova, porque afeta bastante o psicológico. Tem que ter bastante cabeça para conseguir vencer esses 230 quilômetros de prova. Quando faltavam ali 35 minutos, tu começou... 35 minutos... 35 quilômetros, tu começasse a gritar, desabafar... Tomado uma emoção. Mas tu sabia o que tu estava falando ou tu já estava meio desnoiteado? Sabia, sabia. Estava bem concentrado, bem focado. Bem concentrado. Isso. E tu tivesse um grande prêmio por esse terceiro lugar, né? Tive, além do troféu de terceiro lugar, de terceiro lugar, ganhei inscrição para uma prova em Portugal, APT 281, que agora vou ter que ir atrás de um patrocínio para me pagar passagens e estadias. Quantos quilômetros? São 281 quilômetros. 200 e... 81. 81. 81. Quando é essa prova? Essa prova é em agosto de 2016. Tu me dizia que os dois primeiros colocados, eles vivem, sobrevivem... Eles são... ...da corrida. Da corrida, exatamente. Como é que é a tua vida? Tu trabalha oito horas por dia? Eu trabalho oito horas, às vezes trabalho mais sábados e domingos para recompensar as horas que o meu chefe ainda consegue me disponibilizar para eu treinar. Então, às vezes, eu treino, chego em casa duas horas da madrugada após os treinos ou acordo às treze e meia, quatro horas da madrugada para fazer o treino de manhã para conseguir disponibilizar. E quem quiser patrocinar esse super atleta, faz o quê? Entra em contato como contigo? Entra em contato comigo pelo meu telefone, 9575-1247. Repete devagarinho para o pessoal anotar. 9575-1247, prefixo 51, ou pelo próprio Facebook. Meu nome está lá, Felipe Camargo de Camargo. Só me adicionar, deixar uma mensagem, será muito bem-vindo. Felipe, nós teríamos um dia inteiro para falar, contar as histórias, mas vamos ter com certeza no TVA Esportes todos os sábados às duas horas. Parabéns, campeão. Muito obrigado. És um campeão, és um vencedor e conta com a gente aqui da TVA. Muito obrigado. Obrigado, gente. A instabilidade atinge a região da campanha nesta quarta-feira. Os termômetros de Bagé marcam 28 graus. Máxima de 28 e condição para pancadas de chuva localizadas também em Pelotas. Em Rio Grande, chove em alguns pontos. Faz 27 graus à tarde. Música Música Referência em educação, sustentabilidade e inclusão social na América Latina, o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro está em Porto Alegre, no Tanamesa da Federação. O motivo da visita é conhecer a ONG Parceiros Voluntários, que teve inspiração nos modelos teóricos do pensador. Daqui parte uma rede. São 51 unidades. Mais de 40 mil voluntários no Rio Grande do Sul, capacitados para transformar boas intenções em atos que transformam vidas. A capacitação permite que esse voluntário seja bem recebido e que tenha condições de aprender a melhor maneira de praticar essa boa ação. E a nossa ideia de um conceito maior é trazer a cultura participativa da sociedade. Porque a gente acredita, no Brasil a gente vê todos os dias muitos problemas políticos, éticos. E o que a gente quer? A gente quer transformar, ou pelo menos dar a oportunidade das pessoas de participarem da sociedade. Há 18 anos, quando a ONG Parceiros Voluntários nasceu, uma das inspirações teóricas foi o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro. Pois nesta semana o professor, junto com autoridades do seu país, veio conhecer como essas ideias de mobilização da sociedade pelo benefício público funcionam na ONG, que trabalha o voluntariado com a capacitação. Além de desenvolver uma cultura de voluntariado organizado, participativo, nós também damos os cursos em gestão para todas as organizações sociais. Na coletiva, antes do estar na mesa da Federação, Bernardo Toro falou muito sobre educação. A educação por si mesma não produz o cambio, mas nenhum cambio se pode fazer sem a educação. Disse que ela em si não produz mudanças, mas as mudanças não acontecem sem ela. Para Toro, a América Latina não pode aceitar mais dois sistemas de educação diferentes para ricos e pobres. O desafio seria qualificar o ensino público com foco na aprendizagem, através de um novo modelo pedagógico. Dois estilos musicais, um afro-brasileiro e outro afro-americano, irresponsáveis por revelarem nomes como Cartola, John Coltrane, João Gilberto e Miles Davis, se encontram em um documentário de Jefferson Mello. E quem nos fala mais sobre esse longa, que estreia amanhã em Porto Alegre, é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. E aí, Fernanda, qual é a tônica deste documentário? Boa tarde. Boa tarde, Lívia, a todos que nos assistem. Olha, é uma boa pedida para quem ama música, como a gente aqui na 107.7. O documentário Samba e Jazz, ele busca fazer uma aproximação, um entrelaçamento entre essas duas manifestações da música, indo lá para o Rio de Janeiro e aí falando sobre o samba e o carnaval, tendo o Rio de Janeiro como berço desse ritmo aqui no Brasil, e também indo lá para a New Orleans e falando com os jazzistas, os músicos que fazem jazz lá. O filme busca falar justamente com os músicos para que eles possam falar sobre essa origem comum, né? O ritmo, o figurino que eles utilizam. E justamente o Jefferson Mello, que é fotógrafo, esse livro inclusive, esse filme é inspirado no livro dele, que já falava de jazz, né? Que falava do jazz e do samba. E aí ele começou a observar similaridades, né? Justamente na questão, principalmente, de uma origem comum da negritude aí entre essas duas manifestações. E ele vai fazer então esse filme que é praticamente muito bonito, mas que também serve muito para a gente retomar as origens e o que traz em comum mesmo os amantes da música, tanto do jazz quanto do samba. É legal porque ele traz depoimentos de sambistas, aí vai ter o Pretinho da Serrinha, a Alcione, o Mestre Átila. Então são pessoas envolvidas no carnaval lá do Rio de Janeiro. E também ele vai falar com os músicos lá de New Orleans, só que ele se preocupou em falar justamente também sobre a questão social que envolve, né? E por isso é interessante esse filme chegar aqui justamente próximo aí do Dia da Consciência Negra, porque esse filme também vai abordar o racismo, a desigualdade social, né? O Pretinho da Serrinha tem um momento que ele comenta, né? Que quando ele está com o instrumento, quando ele está com o cavaquinho, ele é tratado de uma forma. E aí quando ele está sem, é de outra. Quer dizer, às vezes o negro, aquele músico, é tratado com um respeito quando ele está no palco que ele não recebe na vida real, né? Então também ali em New Orleans, eles vão comentar toda a eritização que as casas sofreram ali após o furacão Katrina, né? Que destruiu, bem dizer, a cidade e deixou muitas pessoas sem condições de vida ali em 2005. Ele vai falar que na recuperação da cidade houve uma espécie de higienização dos espaços. Então os músicos acabaram sendo afastados, né? Isso representando também essa desigualdade e o racismo que a gente vê presente. Mas, né, para além disso, é um filme muito bom para quem gosta tanto de samba, jazz e música em geral. E fica a dica, então, a partir de quinta-feira, Samba e Jazz, esse documentário do Jefferson Mello. Mesmo quem possa não gostar tanto desse estilo de filme, documentário, vai gostar porque ele é muito fluido e é ótimo de assistir. Fica a dica, então. E a outra dica, vocês já sabem, né? É sintonizar aqui na FM Cultura 107.7. Uma ótima tarde para vocês. Ótima dica aí da Fernanda Bastos para quem gosta de cinema e de música, não é mesmo? Boa tarde, Fernanda. Obrigada. A Assembleia Legislativa abriu nesta manhã a sétima edição do Fórum de Grandes Debates, que tem como tema o meio ambiente. No evento, foi lançada a Frente Parlamentar Ambientalista do Rio Grande do Sul. A Frente Parlamentar tem por objetivo reunir deputados e sociedade civil no debate sobre as questões ambientais ligadas ao Estado. O coordenador da Frente afirma que é possível combater os problemas causados pelo modo de produção industrial com ações práticas adotadas aqui. Esse palco é que vai produzir novas legislações, novas formas de entendimento de como poderemos ter uma cidade melhor, um Estado melhor e mais moderno. A estrela do encontro é o belga Gunther Pauli, criador do conceito de economia azul, que propõe a reutilização dos resíduos da atividade industrial na produção de outras mercadorias. Gunther diz que não é contra o capitalismo, mas que as grandes empresas precisam reinventar o modo de produção. Segundo ele, as grandes mudanças podem ser feitas localmente. O futuro depende de regiões e depende de cidades. O conceito que parece distante já é adotado por este biólogo em Sentinela do Sul, a 90 quilômetros de Porto Alegre. Ele aposta na piscicultura orgânica, que utiliza os rejeitos dos peixes na produção de verduras. Aproveitando o ciclo da natureza, ele tem seis vezes mais rentabilidade do que teria com a piscicultura tradicional. Eu tenho muito mais rentabilidade, muito mais saudabilidade e o prazer de comer uma carne de um peixe que parece o nativo, com aquele gosto do nativo, com os minerais que vão te nutrir, é sem recompensa. Isso aí é uma coisa da natureza. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior percentual de mata atlântica, que é o bioma mais ameaçado de extinção do país. Os dados são da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas por que é tão importante preservar esses espaços? Acompanhe na reportagem de Dalva Bavaresco. Em todo o Brasil, restam apenas 12,5% da área original da Mata Atlântica. Já em Porto Alegre, a pesquisa aponta que o índice chega a 32%. A prefeitura atribui o resultado positivo ao rigor das leis ambientais do município, que protege as árvores contra o corte ilegal. Hoje, em Porto Alegre, para retirar uma árvore de um terreno, precisa autorização do órgão municipal e tem que ter razão para fazer isso. Então, desde os anos 80, toda a região é muito protegida pela legislação do município de Porto Alegre. Essa imagem que a gente vê agora é da zona sul de Porto Alegre. Daqui do alto do Parque Natural do Morro do Osso, a gente consegue ter bem uma ideia de quantas áreas preservadas a capital gaúcha ainda tem. Essas áreas são um refúgio para a biodiversidade da Mata Atlântica. Há exemplo dessa árvore típica aqui do bioma, que é a capororoca. O parque já existe há mais de 20 anos, né? E Porto Alegre é um ecótono, quer dizer, um encontro de biomas. Então, nós vamos ter espécies de Mata Atlântica, como nós vamos ter espécie do Pampa. Então, aqui nós vamos encontrar a capororoca, nós vamos encontrar a imbaúba, que são de Mata Atlântica. Nós vamos encontrar a timbaúba, que é do Alto Uruguai. Então, esse encontro desses biomas que deixa o parque tão rico, uma biodiversidade muito grande. Aqui, fauna e flora vivem protegidos da urbanização e da ameaça de desmatamento. De terça a domingo, é possível agendar visitas guiadas pelas trilhas de educação ambiental. Nesse fim de semana, quem fez o passeio e apreciou uma bela vista da cidade foi essa turma de escoteiros. Eu percebi, pelo menos, que esse ambiente faz o ar ficar mais puro também. E seria muito legal se tivesse mais lugares assim em Porto Alegre. Aqui em cima é bem bonita a vista, dá para relaxar. Além do parque do Morro do Osso, Porto Alegre tem outras três áreas de conservação ambiental. O Parque Saint-Hilaire, a Reserva Biológica do Lamy e o Refúgio de Vida Silvestre São Pedro. Uma lei ambiental aprovada em janeiro deste ano pretende aumentar esse número. Ela prevê que a autorização de novos empreendimentos na capital tenha como pré-requisito uma contrapartida financeira das empresas para investir na criação de novas áreas de conservação. Quando se vai fazer qualquer construção na cidade, removendo ou não árvores, isso deve ser depositado um dinheiro no fundo de meio ambiente, especialmente para a proteção de unidades de conservação e para a criação de novas unidades de conservação. Então, ao longo dos anos, nós iremos aumentar ainda mais essas áreas protegidas na cidade de Porto Alegre. É mais uma tentativa para evitar que o desenvolvimento da cidade comprometa a biodiversidade e a qualidade de vida que a natureza ajuda a proporcionar. As pessoas vão perceber que Porto Alegre não é só uma cidade que tem prédios e que a gente tem que cuidar do meio ambiente junto, porque tudo entra em equilíbrio para a gente ter uma vida melhor. É o que a gente deseja, né? Que a Mata Atlântica seja preservada não só em Porto Alegre, mas em todo o país. Bom, o canal aberto volta amanhã à uma da tarde. Entre outros assuntos, nós vamos falar sobre tortura como crime de Estado. Acompanhe também uma entrevista especial com o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro, que, como vimos, está em Porto Alegre, para conhecer experiências de sustentabilidade e inclusão social. Uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho